Então vamos começar a aula de hoje. Na aula passada eu mostrei para vocês algumas regras, algumas derivadas de funções, as mais básicas por enquanto. Então antes de eu mostrar aqui, bora ver se vocês se lembram. Eu mostrei qual é a derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno, muito bem. Qual é a derivada do cosseno? Muito bem. E qual é a derivada do e elevado a x? E elevado a x, muito bem. Qual é a derivada do log natural de x? 1 sobre x, muito bem. Então todo mundo aprendeu, né? Na aula passada a gente também demonstrou por que a derivada do seno é cosseno. Então só para a gente finalizar essa parte de demonstração, eu queria demonstrar para vocês essa daqui hoje. Por que a derivada do e elevado a x é e elevado a x? Então é isso que a gente vai demonstrar agora. Rapidinho, depois a gente vai passar para o assunto que são as regras de derivação. Mas eu queria só demonstrar essa daí com vocês. Então vamos lá. Antes de demonstrar essa, para ficar mais rápido, a gente vai resolver esse limite aqui. limite de e elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero. Eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui é um exercício que eu passei para casa. Em uma das nossas aulas tinha esse limite aqui. Eu falei, olha, esse aqui resolvo na casa de vocês. Não sei se alguém fez, mas quem fez já vai saber fazer isso aqui rapidinho. Então como é que eu resolvo esse limite aqui? Eu vou fazer por substituição. Então eu vou chamar todo o meu numerador de u. Então eu vou colocar aqui, u é igual a e elevado a h menos 1. Ok? Aí daqui você já pode tirar a tendência, né? Então olha só, se o teu h está tendendo para zero, o teu u está tendendo para quanto? Se o h tende a zero, aqui tende para e elevado a zero, que é 1. 1 menos 1? Zero. Então se o h tende para zero, o teu u tende para zero. Então legal. Tu já tem que o numerador é u, tu já tem a tendência do t tendendo a zero, só falta esse denominador aqui, né? Então falta você isolar o seu h aqui. Como é que você vai isolar? Você vai passar 1 para lá, obviamente, né? Então vai ficar e elevado a h é igual a u mais 1. Aí daqui, como é que você faz para isolar o h? Você tem que trabalhar com exponencial e log, né? Então você vai passar aqui para o log. Então como isso aqui fica na forma do log? Vai ficar assim, ó. Log natural de 1 mais u é igual a h. Só ver, a base desse log é o e, o número de ol. Então vai ficar e elevado a h é igual a u mais 1. Então daqui eu passei para o log. Então pronto. Agora eu achei quem é, eu chamei o de e elevado a h menos 1. Eu já achei quem é meu h, que é o log natural de u mais 1. Isso aqui está tudo dentro do log. E eu já achei minha tendência. Agora eu só vou substituir aqui. Então isso vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual ao limite. Todo numerador eu chamei de u. Então vai ficar aqui u dividido. O h eu chamei de log natural de u mais 1. Então vai ficar log natural de u mais 1. E aqui a minha tendência ficou u tendendo para zero. Ok? Tá. E agora o que eu posso fazer aqui? Olha só. Eu vou escrever essa fração assim. Vamos lá. Preste atenção aqui nessa jogada. Que essa daqui é aquela jogada que é difícil de enxergar. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. Vai ficar 1 sobre 1 sobre u log natural de u mais 1. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Porque, olha só. Se você pegar 1 e dividir pelo log natural de u mais 1 sobre u, você vai conservar isso daqui e multiplicar pelo inverso. Aí esse u vai subir de novo para cá. Então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Eu não mudei nada. Tá? Beleza. Por que eu escrevi dessa forma? Porque agora que eu coloquei assim, u, 1 mais u, eu posso pegar esse cara aqui que está multiplicando pelo log natural e passar aqui para o expoente. Então isso aqui vai ficar assim. Isso aqui é igual ao limite de 1 dividido por log natural de u. colocar assim, 1 mais u elevado a 1 sobre u. Isso quando o teu u tende para zero. Então eu peguei esse u que está no numerador, joguei ele para cá, mas como o inverso, né? Para poder não alterar em nada aqui a minha fração. Aí eu peguei esse daqui e joguei aqui para o expoente. Então ficou assim. Aí tá. Agora, olha só para esse cara que está bem aqui, ó. O meu limite é para u tendendo a zero, tá? Então se eu olhar só para esse meu pedaço aqui, a gente aprendeu naquela aula de exponencial, né? De limite fundamental exponencial, o seguinte. Que quando o teu limite, tem assim, né? Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende para mais ou até menos infinito, isso aqui é igual a quanto? É igual ao número de óleo, é igual a i. Aí nessa mesma aula a gente resolveu esse limite aqui. A gente aprendeu que o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, a gente usou esse limite aqui fundamental para resolver isso aqui. E a gente aprendeu o quê? Que isso aqui é igual a quanto? Não lembra? Não lembra? Tá, então vamos resolver aqui rapidinho. Tá, então vamos lá. Eu quero resolver esse limite aqui. O que é que eu vou fazer? E eu pensei que você já tinha revisado todo o assunto, né? Você já sabia isso aqui de cabeça. Então eu vou chamar aqui, ó, u de 1 sobre x. Tá? Vou fazer aqui bem rápido. Eu vou chamar u de 1 sobre x. Então, se eu passar o x para cá e u para cá, então meu x vai ficar 1 sobre u. Ok? Aí olha só, ó, se o meu u tende para zero, aqui você tem um problema. Por que você tem um problema? Porque quando u tende a zero, vai depender se ele tende pela direita ou pela esquerda. Se ele tender pela direita, o teu x vai ficar mais infinito. Se ele tender pela esquerda, ou pela direita, desculpa, aqui vai ficar mais infinito. Se ele tender pela esquerda, isso aqui vai ficar menos infinito. Estão lembrando agora dessa questão? Tá. Aí, se u era a zero pela direita, o teu x era mais infinito. E se o teu u tendia a zero pela esquerda, o teu x tendia a menos infinito. Mas no final a gente mostrou que dava o mesmo resultado, tanto para mais quanto para menos infinito. No final, esse limite ficava assim, ó. Limite, aí, de 1 mais, o u eu chamei de 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre x. 1 sobre u eu chamei de x. Vai ficar x. E esse teu x, ele vai tender, se for nesse caso aqui, vai ser mais infinito. Se for nesse caso aqui, vai ser menos infinito. Mas, de qualquer forma, o valor é o mesmo, né? Aqui desse limite. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar o número de Oller, né? Ou seja, isso daqui é o número de Oller também. Deu para relembrar? Ok. Então, nessa aula, a gente aprendeu que esse limite aqui, ó, 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, também é o número de Oller. A gente usou aqui, ó, para se basear o limite fundamental. Aí tá. Agora que eu sei disso, aí volta para cá agora, ó. Isso daqui é uma função composta. Então, eu posso escrever esse limite assim, ó. Isso aqui é igual a 1 dividido pelo log natural do limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando meu u tende para zero. Tá claro, satisfazendo as hipóteses lá da função composta, mas nesse caso satisfaz. Aí você tem isso daqui. Aí isso daqui, a gente acabou de ver, isso aqui é o número de Oller. Então, isso daqui vai ser igual a 1 dividido pelo log natural de E. Só que quanto é o log de E na base E? É 1. Então, todo esse teu cálculo aí, no final, deu 1. Olha que legal, né? Você calculou, 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 no final deu 1. Mas que bom, né? Que bom que deu 1, porque a gente vai precisar desse limite agora. Então, o que foi que eu fiz? Eu calculei esse limite aqui, ó, E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, e eu mostrei que o resultado disso é 1. Por que eu fiz isso? Vocês vão ver agora. Eu queria provar que a derivada do E elevado a X é E elevado a X. Aí tá. Então, vamos lá. Eu quero provar isto daqui, ó, que se eu tenho uma função F de X igual a E elevado a X, eu quero provar que a derivada dela também vai ser elevada a X. Mas de onde vem essas regras de derivada? Vem justamente daquele limite, que é a definição formal de derivada. Então, para eu provar que a derivada disso é isso, eu tenho que aplicar no limite. Qual é o limite? É isso daqui, ó. Então, aí lembrando, tem duas formas do limite, né? Dessa vez eu vou usar outra forma, que é limite de F de X mais H menos F de X sobre H, quando H tende a zero. Então, isso daqui é a derivada da minha função. Então, uma derivada nada mais é do que esse limite aqui. Quando você aplica o limite na função, você vai obter uma outra função. Essa função é a derivada dessa daqui. Beleza, então vamos lá. Então, a derivada de F vai ser o limite, olha lá, a minha função é E elevado a X. Então, se a minha F de X é E elevado a X, quem vai ser F de X mais H? Você vai pegar e substituir bem aqui por X mais H. Então, a F de X mais H vai ser E elevado a X mais H, tá? Menos a F de X. Quem é F de X? E elevado a X. Então, vai ficar E elevado a X dividido pelo H. Isso quando o teu H tende para zero, tá? Aí, aqui eu tenho E elevado a X mais H. Eu posso dividir isso, né? Assim, fica E elevado a X vezes E elevado a H. É isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser limite de E elevado a X vezes E elevado a H menos E elevado a X sobre H, quando H tende para zero. Aí, olha só, aqui eu tenho E elevado a X, aqui eu tenho E elevado a X. Então, vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai ser limite de E elevado a X vezes, E elevado a X vezes, aqui eu vou ficar E elevado a H menos 1, dividido pelo H, quando H tende a zero. Tá? Então, se eu fiz, coloco a E elevado a X em evidência. Só que, olha só, pessoal. Aqui eu tenho E elevado a X, certo? O meu limite é com H. É o H que está tendendo para zero. Então, esse E elevado a X é como se ele não tivesse a ver com o meu H. Então, se eu quiser, eu posso tirar o E elevado a X daqui do limite. É como se eu fizesse o limite desse vezes o limite desse. Só que o limite de E elevado a X, quando H tende a zero, é o próprio E elevado a X. Porque não é o X, é o H que está tendendo a zero. Então, isso daqui vai ser igual a E elevado a X vezes limite de E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende para zero. Só que a gente acabou de calcular aí no outro quadro, que esse limite aqui, de E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, é igual a quanto? Igual a quanto? É 1. Então, isso daqui vai ser 1. E aí vai sobrar quem? Só o E elevado a X. E aí pronto. Acabou. Então, a derivada do E elevado a X é o próprio E elevado a X, o que é muito interessante. Então, toda vez que você vê uma função cuja derivada é ela mesma, você lembra logo do E elevado a X. Então, pronto. Está aprovado. Então, na prova, você já pode usar isso aqui. Toda vez que cair derivada de E elevado a X, já saiba que é E elevado a X. Direto. Está aqui provado para definição formal de derivada. Então, todas essas regras que a gente viu na aula passada, vocês vão poder usar na prova. Então, vai ficar a derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno, derivada de E elevado a X, E elevado a X, derivada do log natural de X, 1 sobre X. Isso você vai poder usar. Só tem um caso, olha lá, e eu falei isso na aula passada. Só tem um caso em que você não vai poder usar nenhuma regra de derivação. Você vai ter que usar o limite. Que caso é esse? Por exemplo, quando você tem isso aqui, você tem, sei lá, F de X. Vou fazer aqui um exemplo qualquer. E elevado a X, se X maior ou igual a zero e seno de X, se X menor que zero. Sei lá. Aí eu falo assim para você, olha, essa função aqui, ela é derivável em X igual a zero? Ou seja, ela tem derivada de X igual a zero? Aí, normalmente, às vezes o aluno faz o seguinte, ele deriva o E elevado a X, aí dá E elevado a X, né? Aí substitui X por zero, aí fica 1. Aí depois ele deriva o seno de X, fica quanto? Cosseno de X. Aí coloca o zero lá, o cosseno de zero é 1. Aí fica, opa, então ela é derivável em X igual a zero. Porque eu usei a regra aqui e depois joguei zero, eu usei a regra aqui e depois joguei zero. Isso é válido? Não. Por quê? Em zero, como eu tenho essa aqui, a função muda de forma, eu não sei se em zero ela é derivável. Você só aplica essas regras quando você sabe que a função é derivável naquele ponto. Aí se você, ah, por exemplo, a função é E elevado a X para todo o domínio dela. Aí você já sabe, ah, a função E elevada a X, ela é derivável em todo o seu domínio. Então eu já posso usar a regra dela geral, que a derivada dela é ela mesma. Aí, por exemplo, seno de X em todo domínio. Em todo domínio, seno de X é derivável. Ah, então você já sabe que nesse caso você poderia derivar e usar só o cosseno. Mas aqui não. Aqui você tem uma função F que muda em zero. Então nesse caso aqui, para você saber se a função é derivável em zero, você tinha que aplicar o limite. limite de f de t menos f de x sobre t menos x quando t tende a x. Ou aquele outro que a gente fez agora. Aí você ia aplicar, no caso, você ia usar o zero aqui, né? Então ficaria aqui x, zero. Aqui ficaria x. Aqui ficaria zero. Aqui ficaria x. E aqui zero. Aí você ia ter que calcular esse limite aqui, que é o da derivada, mas para x tendo a zero. Só que você ia ter que calcular pela direita e depois pela esquerda. Aí se desse o mesmo valor, se desse o valor real e desse o mesmo, tanto pela direita quanto pela esquerda, aí sim você poderia afirmar que a função é derivável em x igual a zero. Então, nesse caso aqui, não dá para aplicar simplesmente a regra. Você vai ter que usar o limite. Deu para entender, gente? Mas tá, na nossa revisão a gente vai resolver uma questão assim. A gente não vai resolver ela agora, porque ainda tem muita coisa para ver hoje. Mas na revisão eu trago uma dessas para vocês. Para vocês verem situações em que você não pode usar a regra, só mesmo usando a definição formal. Então tá, na aula de hoje, como eu falei, a aula de hoje vai facilitar muito a vida de vocês. Por quê? Porque na aula de hoje a gente vai ver regras de derivação. Então, hoje é só regra. Regra, 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 resolve exercício. Mais regra, resolve exercício. Então vamos lá. Então tá aí, eu já tenho cinco regras para vocês. Então, digamos que você tem duas funções deriváveis e você tem uma constante C. Então, a derivada da soma de f mais g é igual à soma das derivadas. Então, você derivar uma f mais g é igual a você derivar só a f e depois somar com a derivada da g. Isso vale para mais e vale para menos. Então, derivar f menos g é igual a você pegar a derivada da f e depois subtrair a derivada da g. Bem simples, né? Aí aqui, se você está derivando uma constante vezes uma f, isso aqui vai ser a constante sai da derivada e fica constante vezes a derivada da f. Então, a, b e c não é muito, é bem até trivial assim. Você até pode imaginar, mesmo que você não soubesse essa regra, se você fosse chutar, você provavelmente chutaria que seria assim mesmo que derivava. Agora, a letra d e a letra e já não são triviais. Provavelmente, se você não soubesse a regra, você erraria essa daí. Então, olha só. Se você tem uma função vezes outra função e você quer derivar, isso aqui é a derivada do produto. Olha, tanto f quanto g agora são funções. Isso aqui não é derivada de f vezes derivada de g, não é. Isso aqui é isso aqui, ó. A derivada de f vezes g vai ser a derivada de uma vezes a outra sem derivar, mais a g vezes a f derivando. Então, olha só. Aqui você tem f vezes g. A derivada disso vai ser a derivada de f vezes a g sem derivar, mais a f sem derivar vezes a g, a derivada de g. Então, não esqueça isso aqui, tá? Isso aqui vai ser muito útil para vocês. Isso aqui é a regra do produto. Ela não é uma regra trivial, você não consegue adivinhar ela. Então, é bom a gente entender desde já. Ah, de onde vem essa regra do produto? Vem justamente do limite da definição formal de derivada. Você consegue demonstrar matematicamente quando você pega uma função vezes outra e deriva disso daqui, tá? Usando a definição formal de derivada. Tá, e olha a divisão. Divisão de uma f por uma g. A derivada disso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos, ó, tem esse menos aqui, não vão confundir. A derivada da segunda vezes a primeira sem derivar, tudo isso dividido pela segunda, né, com o denominador ao quadrado e sem derivar, tá? Então, vejam onde é que tem linha. Linha só está aqui e aqui. O resto é sem derivar. Então, já pegaram? Não é difícil, né? Sabendo essa regra, vai ajudar você. Então, só a regra do produto é da divisão que você vai ter que olhar com mais calma, né? Mas as outras até que elas são bem mais fáceis mesmo. Então, tá. Então, agora que a gente sabe dessas cinco regras aqui, agora a gente vai poder aplicar à vontade. A gente não vai demonstrar. A gente vai só usar elas mesmo, aplicar. Então, por exemplo, olha só. Calcule essa função x³ mais x² mais 1. Calcule a derivada dela. Então, agora ficou muito mais fácil para a gente. Por quê? Se você tem essa função aqui, que é x³ mais x² mais 1. Tá aqui. Aí, você quer derivar ela, né? Como é que você vai fazer? A derivada disso vai ser a derivada de tudo isso daqui, né? Então, vai ser a derivada de x³ mais x² mais 1. Aqui eu vou colocar uma linhazinha. Eu estou derivando tudo que está aqui dentro do parênteses. Só que, olha só, isso aqui é uma função mais outra função mais outra função. Então, quando você for aplicar a regra da soma, a derivada de f vai ser a derivada do primeiro, ou seja, eu vou colocar aqui x³, linha, que eu vou derivar ainda, mais a derivada do segundo, então vai ficar x², linha, mais a derivada aqui do terceiro, então vai ficar 1, linha. Ok? Bem fácil, né? Aí, agora sim, vamos derivar. Então, a derivada de f vai ser, quanto é a derivada de x³? 3x². A gente viu na aula passada que quando você vai derivar uma função potência, você pega o expoente, desce aqui para frente, multiplicando com x, e esse novo expoente vai ser o que era antes, menos 1. Então, vai ficar 3, menos 1. Mais, qual é a derivada de x²? É 2x, né? Você pega o 2, desce ele, vai ficar 2, vezes x, elevado a 2, menos 1. Mais, qual é a derivada de 1? É zero. Toda vez que você tem uma constante sozinha, a derivada da função constante é zero. Então, isso aqui, olha, eu já vou zerar. Aí, pronto. Acabamos, né? Vou fazer aqui a subtração. Então, a derivada de f vai ser 3x² mais 2x. Pronto, ficou bem mais fácil agora, né? Lembra que na aula passada, se eu não me engano, a gente resolveu, isso daqui era g de x é igual, se eu não me engano, era x³ menos x. Se eu não me engano, foi isso que a gente resolveu. Mas se não foi isso, foi parecido. Aí, a gente resolveu na aula passada a segunda derivada da g, dessa função aqui. Aí, o que você tinha que fazer? Você tinha que aplicar aquele limite duas vezes. A gente demorou que só, não foi? A gente pegou um quadro inteiro aqui para resolver essa questão. Agora que você já sabe a regra, como é que vai ficar? Se eu fosse derivar essa função g, eu ia ter que derivar x³ menos x. Aí, isso aqui é uma subtração. Então, vai ficar a derivada do primeiro, ou seja, x³, derivando, né? Menos a derivada de x. Aí, pronto. Qual é a derivada de x³? 3x². Vocês acabaram de me falar, né? 3x². Menos qual é a derivada de x? É 1. Então, vai ficar... Por que é 1, pessoal? Porque aqui, ó, você tem x¹. Esse 1 desce e aqui vai ficar x¹ menos 1, que é x¹. Aí, vai ficar 1 vezes 1, que é o próprio 1. Mas, sabe, o derivado de x é 1. Aí, tá. Eu achei uma primeira derivada, ó. Bem rápido, sem usar o limite. Agora, eu vou usar a segunda derivada. Então, a segunda derivada da função, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar a primeira derivada. Então, eu vou ter que derivar 3x² menos 1. Mais uma vez, eu posso aplicar a regra. Então, isso aqui vai ser a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Qual é a derivada de 1? É 0. Aí, bem aqui, ó, você tem uma constante vezes uma função. E você quer a derivada disso. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar a constante daqui. Aí, isso aqui vai ficar... Vou escrever aqui. Quando você tira o 3 daqui, vai ficar 3 vezes a derivada só do x². Isso é aquela propriedade 3 que a gente viu. Aí, pronto. Qual é a derivada de x²? Então, vai ficar 3 vezes 2x, que é igual a 6x. Então, está aqui. A gente resolveu a mesma questão da aula passada. A gente queria saber a segunda derivada. A gente resolveu aqui, ó, em 4 linhas. Poderia ser menos ainda, assim. Porque aqui eu não pulei, né? Eu fiz com detalhes. Mas, você mesmo, de cabeça, conseguiria resolver isso aqui, o quê? Em 10 segundos. No máximo, assim. Se eu pedisse, qual é a segunda derivada disso daqui? Em 10 segundos, você deriva na sua cabeça e já chega nisso aqui. Só que agora que você sabe as regras, né? Sem a regra, é limite. Então, tá. Vamos resolver aqui mais algumas. Olha esse segundo exemplo aí. 3x mais raiz de x. Bom, na aula passada, a gente já viu a derivada da raiz de x, né? Não tem nenhum mistério com ela. Ela é uma função potência também. Então, vamos lá. Aí, é 3x mais raiz de x. Então, eu vou colocar aqui. A gente já vai fazer. Então, f de x é igual a 3x mais raiz de x. A derivada disso daqui vai ser a derivada, no caso, de 3x mais raiz de x. Isso aqui é uma soma de funções. Então, o que você vai ter? Isso daqui vai ser a derivada do primeiro, que é 3x mais a derivada do segundo, que é a raiz de x. Aí, a raiz de x você pode escrever como? Como x elevado a meio, né? Raiz de x você pode escrever como x elevado a 1 sobre 2. Isso é uma propriedade de potência. Aí tá. Agora ficou fácil para a gente aplicar aqui as regras, né? Então, isso aqui vai ser igual. Aqui é uma constante vezes 1x, né? Então, essa constante sai. Então, vai ficar 3 vezes a derivada de x. Mas, a derivada de x elevado a meio. Aí você vai aplicar a regra da potência. Pega esse meio, desce para cá multiplicando. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes x. E o x vai ficar elevado a meio, menos 1. Qual é a derivada de x? É 1, né? A derivada de x é 1. Isso aqui é 1. Então, a tua derivada vai ser igual a 3 vezes 1, que dá 3. Mas, aqui você tem meio, vou colocar aqui 1, sobre 2. E isso daqui vai ficar meio, menos 1. Meio, menos 1 é quanto? Vai ficar menos meio. Então, vou escrever assim. Isso aqui vai ser x elevado a menos meio. Só que isso aqui dá para escrever mais bonito, né? O que eu faço? Eu pego esse x, jogo para o denominador, trocando o sinal. Então, a minha derivada, ela vai ser 3 mais 1 sobre 2 raiz de x. Eu pego esse x, jogo para o denominador, troco o sinal do expoente, né? Aí vai ficar x elevado a meio. Só que x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Então, está aqui, essa é a nossa resposta. Deu para entender? Está bem fácil agora, né? Vocês agora não estão mais nem com medo da prova de vocês, né? Porque agora vocês sabem derivar usando a regra. Aí vai ficar bem melhor. Tá, é o terceiro exemplo agora. Diz assim, ó. Mais uma vez, né? Derive. Aí a sua função vai ser 5x⁴ mais bx³ mais cx² mais k. Então, olha só. Nesse caso aqui, você tem um b, um c e um k. Só que tanto b quanto c quanto k, ele fala no problema que são constantes. Você também poderia deduzir isso daqui, ó. Aqui eu digo que a minha f só está em função de x. O que isso significa? Que x é a minha única variável desse outro lado. Então, b, c e k são constantes. Ok. Então, agora eu vou derivar isso daqui, considerando que b, c e k são constantes. Então, a derivada disso vai ser... Eu vou derivar tudo isso daqui, né? Só que isso aqui é uma soma de funções. Então, eu vou derivar uma por uma. Tá, então vamos continuar aqui. Tá, continua aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, vai ficar a derivada do primeiro mais a derivada do segundo mais a derivada do terceiro mais a derivada do último. Nenhum mistério. Eu só fiz aplicar a regra. Agora eu vou aplicar a regra individualmente. Então, esse primeiro aqui vai ficar... Aqui eu tenho 5 vezes uma função. 5 é constante, então 5 sai. Então, vai ficar 5 vezes a derivada de x⁴. Mais b é uma constante. Então, b sai. Então, vai ficar b vezes a derivada de x³. Mas, c é uma constante. Então, c vai sair. Vai ficar c vezes a derivada de x². E qual é a derivada de k? É zero porque k é uma constante. A derivada só da constante vai ser zero. Então, isso aqui, ó, vai zerar. Aí tá, o que sobrou aqui pra gente? Então, a minha função f' de x vai ser 5 vezes... Qual é a derivada de x⁴? 4x³. Esse 4 desce. E o seu x vai ficar 4 menos 1. Vai ficar x³. Mais b... Qual é a derivada de x³? 3x². Você desce o 3. E aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. mais a constante c. Qual é a derivada de x²? 2x. Você desce o 2 pra cá. E vai ficar x¹. E pronto. Agora é só multiplicar. Então, a derivada de f, agora, vai ser 5 vezes 4, que é 20. Vai ficar 20x³. Mais 3 vezes b. b é constante. Vai ficar só 3b. 3bx². mais 2 vezes c. x. O meu k eu eliminei porque ele era uma constante. E pronto. Não tem nenhum mistério. Aqui é a única dificuldade, que não era bem dificuldade, porque ele falava que o b, o c e o k eram constantes. Mas aí é só você considerar eles constantes. E pronto. Sai aplicando as regras normais. Então, vamos continuar, que hoje a aula é muito exercício. Hoje, acho que 90% da aula é só exercício. E é só regra. Olha só. Mais 3 exercícios para a gente fazer agora. Vamos fazer isso primeiro. x² mais 3x vezes o seno. Então, vamos ver como é que vai ficar a derivada dessa função aí. Isso aí, vou escrever aqui. Isso aí é f de x é igual a x² x² mais 3x vezes o seno. Pronto. Aí está. Eu vou derivar essa função. Só que perceba, né? Que essa função aí, a minha função f, na verdade, é essa função aqui vezes a minha função seno. Então, aqui eu tenho um produto de duas funções. Desse polinômio aqui com a função seno. Aí, o que eu vou ter que fazer agora? vou ter que aplicar a regra do produto. Então, vou até apagar aqui só para destacar que eu vou usar isso. Então, é só. Pela regra do produto temos Então, é só. Eu vou aplicar a regra do produto nessa minha função f. Então, como é a regra do produto? A regra do produto vai ficar assim, ó. Quando eu tenho uma função vezes outra e eu quero derivar isso daí, isso vai ficar a derivada do primeiro. Então, a derivada aqui, ó. De x² mais 3x. Aí, eu vou colocar aqui a linha. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar. Então, vai ficar vezes o seno. Aí, só o seno aqui mesmo. Aí, mais. A regra do produto é mais. A primeira função sem derivar. Então, vai ficar x² mais 3x vezes a derivada do segundo. Então, agora você vai derivar a segunda função. Então, eu vou colocar aqui. Seno de x derivado. E só. Essa é a regra do produto. Então, você vai... Isso aqui são duas funções. Eu tenho essa, a primeira função e a segunda função aqui. Na hora de aplicar a regra do produto, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Agora, é só derivar. Então, isso aqui vai ser... Vamos lá. Ó. Aqui, a gente vai fazer mais direto, que agora todo mundo já sabe, né? Eu quero derivar x² mais 3x. Só que derivar uma soma é derivar essa mais derivar essa. Então, qual é a derivada de x²? 2x. vai ficar 2x mais qual é a derivada de 3x? É só o 3, né? Porque o 3 é constante, ele permanece, a derivada do x vai ser 1. Então, vai ficar 2x mais 3 vezes o seno. Então, eu coloco aqui, ó. Seno de x mais a primeira sem derivar x² mais 3x. Então, você só vai repetir a primeira assim como eu repeti aqui a segunda vezes vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, está aqui. Não preciso fazer mais nada. Já apliquei todas as derivadas que eu tinha que aplicar no final disso daqui. Então, a derivada da função é essa função aqui. 2x mais 3 vezes seno mais x² mais 3x vezes cosseno. Essa é a derivada da função. Então, se eu quiser, eu posso deixar assim. Então, eu usei a regra ou do produto ou do quociente. Eu derivei onde eu tinha que derivar no final, mesmo que fique uma coisa grande ou até meio estranha, você pode deixar assim. só não vá mudar querer simplificar e acabar errando. Por favor. Então, às vezes acontece isso. O aluno já acertou aqui, mas ele tenta simplificar e acaba errando ali alguma conta. Então, usou a regra, derivou. Se quiser, pode deixar assim. Então, vamos para a segunda agora. A minha segunda função era 5x dividido pela função x² mais 1. Então, está aqui. Essa daqui, você vai ter uma função dividida por outra função. Então, que regra você vai aplicar aqui? A regra do quociente. Então, vou até colocar aqui. Então, pela regra do não vai dar aqui. sim. Então, vamos lá. Eu vou derivar isso dividido por isso. Como é que eu vou aplicar a regra do quociente? Só você ter lá na cabeça. Então, a derivada da minha função ela vai ser vocês lembram? Como é a regra? Deriva a primeira. Eu tenho numerador e denominador. Aí, eu vou derivar o numerador. Ela vai ficar 5x derivada vezes o denominador sem derivar. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1. Aqui, menos, muito bem, o primeiro sem derivar, 5x, vezes a derivada do segundo, que é o meu denominador. Então, derivada x ao quadrado mais 1. Tudo isso dividido por o quê? Pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Agora, é só aplicar aqui as derivadas. Então, isso aqui vai ser igual. Qual a derivada de 5x? É 5. Então, vai ficar 5 vezes x ao quadrado mais 1 menos qual a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual a derivada de 1? É 0. Então, aqui vai ficar 2x. Então, isso aqui vai ser 5x vezes 2x dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, mais uma vez, na prova, se você quiser, você poderia deixar assim que não teria nenhum problema. Tá? Isso aqui já seria a sua resposta final. Mas, nesse caso aqui, eu vou simplificar um pouco mais porque dá. eu sei que dá para fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui nesse outro quadro. Mas, perceba que depois que você sabe a regra, não fica difícil mais. Lógico, o problema é se você esquecer a regra, né? Porque para você demonstrar na hora da prova vai ser meio complicado. Mas, dá para demonstrar, tá? Então, se alguém esquecer, pode tentar demonstrar. Se quiser, não tem problema. Então, vamos eu vou repetir aqui. Então, a gente derivou e ficou assim. 5 x ao quadrado mais 1 menos 5x vezes 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai ser... Eu vou pegar esse 5, vou multiplicar com esse e multiplicar com esse. Então, vai ficar 5x ao quadrado mais 5 menos 5x menos 5x vezes 2x vai ficar quanto, gente? Esse vezes esse. 10x ao quadrado, né? 5 vezes 2 vai dar 10. x com x vai dar x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, pronto. Agora, tu tem aqui 5x ao quadrado e aqui tu tem menos 10x ao quadrado. Então, menos 10x ao quadrado mais 5x ao quadrado vai ficar quanto? Vai ficar menos 5x ao quadrado. Então, a resposta final que eu vou deixar aqui vai ser menos 5x ao quadrado mais 5 dividido pelo x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí, se você quiser, você poderia colocar o 5 em evidência. Só que, mesmo assim, você não ia poder cortar aqui porque ia ficar x ao quadrado menos 1 ou então menos x ao quadrado mais 1. Então, você pode deixar assim. Não tem problema. Então, está aqui. Essa é a nossa resposta final. Menos 5x ao quadrado mais 5 dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, olha só. Eu só fiz aplicar aqui essa regra que a gente aprendeu. Essa daqui. Essa última. Então, ficou a derivada do primeiro vezes o segundo menos a derivada do segundo vezes o primeiro dividido pelo segundo ao quadrado sem derivar. Só foi isso que eu fiz. Aí está. Olha isso daqui. É interessante. Muito interessante. Eu quero calcular agora a derivada da tangente. Dá para fazer isso? Dá. Agora que você já sabe as regras de derivação, vai ficar muito fácil para você. Então, vamos lá. A minha função agora é a tangente de x. Só que tangente de x é igual a quanto por definição? É igual a o quê por definição? É a função seno sobre a função cosseno. Então, se eu estou pedindo a derivada da tangente, na verdade, eu estou pedindo a derivada da função seno sobre a cosseno. Então, o que você vai fazer? Aplicar a regra do quociente. Então, a derivada da tangente vai ser a derivada do seno sobre cosseno. Aí, isso daqui vai ser, vou aplicar de novo a regra do quociente. Vai ficar a derivada do primeiro, ou seja, a derivada do seno, aí eu vou colocar aqui uma linha, vezes o segundo sem derivar, menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, tudo isso aqui dividido pelo segundo, que é o cosseno ao quadrado. Então, eu já vou deixar assim, cosseno ao quadrado de x, sem derivar. Agora, você vai derivar, você vai derivar esse e esse. Então, a sua função, ela vai ser qual é a derivada do seno? cosseno. Então, vai ficar cosseno vezes cosseno, aqui, menos seno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, você coloca aqui, menos seno. Tudo isso aqui dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Aí está. Então, a sua derivada, nesse caso, é muito importante você continuar fazendo, não parar aqui. Porque, olha só, cosseno vezes cosseno vai dar quanto? Cosseno ao quadrado. Então, você vai colocar cosseno ao quadrado de x. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais seno ao quadrado. Então, mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Aí, quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Identidade trigonométrica fundamental. É 1. Então, isso aqui, vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Aí, quem é 1 sobre cosseno? É a secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é também a secante ao quadrado de x. E pronto. Então, agora você já sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, você pode decorar isso na sua cabeça. Se alguém perguntar assim, qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Acabou. Aí, sempre tem alguém para perguntar assim, professor, mas se eu deixasse assim na prova, eu ia acertar? Ia. se eu pedir só derive a função que você aplicou a regra e no final deixou assim, ia acertar. Não ia ser a resposta que eu queria, obviamente, mas ainda assim, isso aqui já é a derivada. Isso aqui é igual a isso aqui. Tudo bem. Mas na prova, para ser mais legal, eu não ia falar assim, ah, derive a função tangente. Não ia falar assim, mostre que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí sim. Aí não bastava só derivar. Você ia ter que derivar, usar a identidade até chegar na secante ao quadrado. Aí ia ser mais legal. Mas por enquanto, você pode, só saiba que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Se eu pedir para mostrar que isso é verdade, você vai ter que mostrar pela regra do quociente da derivada. Tá? Ok. Então, vamos lá. Mais uma aí para a gente. f de x é igual a 3x ao quadrado mais 2 raiz de x sobre x. Tá. Então, vamos fazer isso aí. Ah, uma última coisa, gente. Agora que vocês viram a derivada da tangente, uma coisa legal de vocês fazerem é descobrir o quê? Qual é a derivada da cotangente. Aí o que você ia fazer? Ia fazer a mesma coisa que cosseno sobre seno aqui, né? Aí se eu pedisse com a derivada da secante, você poderia aplicar a mesma regra. Com a derivada da cossecante, aplicar a mesma regra. Tá? Mas, enfim, vamos passar aí para o próximo exemplo. Que é isso. 3x ao quadrado mais 2 raiz de x sobre x. Esse daí é bem interessante para a gente fazer. Então, vamos lá. f de x é igual a 3x ao quadrado mais 2 raiz de x sobre x. Nesse caso, olha só, você tem uma função sendo dividida por outra função. Logo de cara, você pode pensar o quê? Eu vou aplicar aqui a regra do quociente. Aí você vai fazer a derivada do numerador vezes o segundo menos a derivada desse vezes esse dividido por esse aqui ao quadrado. Você pode fazer isso? Pode. Não tem nenhum problema você fazer isso. Isso aqui é um quociente, ninguém duvida disso. Existe uma regra para derivada do quociente, você pode aplicar sem nenhum problema. porém, vocês já perceberam que a derivada do quociente, a regra dela é um pouco extensa, ela é a que mais dá trabalho de todas as regras lá, do produto, da soma e da subtração. Então, às vezes, antes de você aplicar uma regra de derivação, é bom você analisar a sua função, porque, de repente, você não precisava aplicar aquela regra. Você poderia primeiro simplificar a sua função e depois aplicar a regra. Então, nesse caso aí, por exemplo, eu podia pegar essa função e escrevê-la assim, isso aqui é 3x ao quadrado sobre x mais 2, aí eu já vou escrever raiz de x como x elevado a meio dividido por x. Aí, olha só, eu posso cortar esse com esse, claro, considerando que o x é diferente de zero, até porque ele não faz parte do domínio dessa função aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 3x e, nesse caso aqui, você vai cortar esse com esse. Então, isso aqui vai ficar mais 2 vezes x elevado a meio menos 1. Você aplica aquela regra. Quando você divide esse por esse, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar meio menos 1. Vai ficar isso daqui. Então, isso daqui é igual a 3x mais duas vezes quanto é x elevado a meio menos 1? x elevado a menos 1. Então, pronto. Então, essa função f aqui, que a gente acabou de ver, ela é igual a essa função aqui. Para todo x diferente de zero, porque não faz parte do domínio. Então, em vez de eu aplicar a regra do quociente nessa função aqui, o que ia me dar um certo trabalho, eu simplifiquei ela, transformei ela nessa função aqui e agora sim eu vou aplicar as regras de derivação. E perceba que agora eu não preciso mais aplicar a regra do quociente. Agora ficou mais fácil para mim. Então, é isso que eu vou fazer. Então, agora que eu não preciso mais aplicar a regra do quociente, qual é a regra que eu vou aplicar? Vou aplicar a regra da soma. Então, isso aí vai ser a derivada do primeiro, que é 3x, mais a derivada do segundo, que é 2, vezes x, elevado a menos 1.5. 3 e 2 são constantes, então eles saem. Então, isso aqui vai ser 3. Qual é a derivada de x? Derivada de x é 1. Então, deixo 3 aqui. Mas, esse 2 é constante, ele vai sair. Qual é a derivada de x elevado a menos 1? Desce o menos 1.5, né? Desce o menos 1.5. E aqui vai ficar x elevado a menos 1.5 menos 1. Só usar a regra da potência, né? Aí, esse 2 corta com esse e isso aqui vai ser 3 menos, né? Porque aqui vai ficar mais com menos, aqui vai ficar menos. x elevado menos 1.5 menos 1 dá quanto? Menos 3.5. Vai ficar menos 3 sobre 2. É só você tirar o MMC daqui. O MMC é 2. Aqui vai ficar menos 1 menos 2. Vai ficar menos 3. Então, pronto. Está aqui. Aí, se você quiser para ficar melhor, né? Eu quero que o expoente aqui seja positivo. Então, isso daqui vai ser 3 menos 1 sobre x elevado a 3 sobre 2. Só que para ficar mais bonito ainda, eu vou colocar isso aqui no formato de raiz. Então, isso aqui vai ser 3 menos 1 sobre isso aqui vai dar raiz quadrada de x ao cubo. Perceba que isso aqui volta para isso aqui. E essa aqui vai ser minha resposta final. Então, a minha derivada de f é 3 menos 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Parei aqui. Claro que você podia ter parado aqui, você poderia ter parado aqui, sem nenhum problema. Mas eu deixei assim para ficar mais bonito. Então, pronto. Então, qual é a moral da história? Olhe para a função primeiro, veja como ela é, e antes de você aplicar qualquer regra, veja se dá para simplificar. Nesse caso, deu. Eu simplifiquei e aí ficou muito mais fácil na hora de eu aplicar as regras de derivação. Então, tenha essa visão na hora da prova. Eu gosto muito quando o aluno tem isso, ele olha para a função, ele vê que dá para simplificar. Inclusive, semestre passado, eu passei uma prova que ela ficou, foi uma polêmica que aconteceu. Porque eu passei uma prova que era uma questão grande. Vocês vão entender quando chegar na segunda avaliação que vai ter gráfico. A função que eu passei para eles na prova era uma função que dava para simplificar. Era assim. A função. Vou escrever aqui. Era assim a função. Era, sei lá, era S de T é igual. Eu não sei, eu vou colocar qualquer função, mas isso daqui. aí eu falava que o T na prova era maior que zero. Eu falava, você quer o tempo e eu não considerava o T igual a zero, maior que zero. Aí o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Eu falei, poxa, uma questão dessa é muito grande. Então, para eu aceitar a vida dos meus alunos, eu vou colocar uma função que depois eles simplificarem e todo mundo vai sair feliz da prova. Foi isso que aconteceu? Infelizmente, não. Porque muita gente ficou com medo de simplificar isso daqui. Ou não percebeu, ou percebeu, mas achou que não poderia fazer isso. E aí, o que a pessoa fez? Nessa questão, você tinha que derivar uma vez, derivar duas vezes. Então, a pessoa usou a regra do quociente aqui, deu uma coisa grande e teve que usar de novo a regra do quociente. Aí, então, pensa. Então, muita gente perdeu muito tempo nessa questão. Mas por quê? Porque não usou a simplificação. Então, aqueles que perceberam isso daqui na questão, e que não era tão difícil de perceber assim, só que às vezes vocês ficam nervosos, eu sei, às vezes vocês estão na prova, aí passa alguma coisa assim, aí o aluno olha isso aqui, não, não deve ser tão fácil assim. Eu estou numa prova, isso aqui deve ser difícil, acho que é para derivar a si mesmo. Às vezes, muita gente pensa assim, né? Infelizmente, muita gente pensou mesmo. Mas você poderia ter feito o quê? Simplificado aqui. Aí aqui ficaria t ao cubo menos t. Aí pronto. Qual é a derivada disso daqui? Vai ficar 3t ao quadrado menos 1. Qual é a segunda derivada? Ia ficar 6t. Acabou. Ou seja, uma coisa que você resolveria em 10 segundos, aí muita gente perdeu o quê? Uma hora de prova. Só por causa disso. Então, por isso que eu digo, olha, prestem muita atenção, porque nas minhas provas, principalmente, eu gosto de aluno que saiba simplificar as coisas. Justamente para não ter muito trabalho assim. Então, desde já, já fiquem ligados com relação a isso. Então, pronto. Isso aqui é a minha função simplificada. Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. É que já tem muita coisa para a gente ver. Olha só. Se a gente está a função aí, t quadrado vezes seno de t, calcule dx dt e dx dt quando t igual a π. Ah, professor, eu não sei mais fazer, porque agora é x e t. Não, você sabe fazer. É a mesma coisa. Ah, professor, eu não sei mais fazer, porque é dx dt. É a mesma coisa também. Tudo é a mesma coisa. Só mudei a notação nessa questão. Tá. Então, vamos lá. Nesse caso aí, você não tem uma função f dependendo de x. Você tem uma função x que depende de t. E a gente vai derivar em relação a t. Então, não tem nenhum mistério aí, né? Então, vamos lá. A minha função ela é uma função x. Esse x depende de t e ele é t ao quadrado seno de t. Tá? Aí, no item A, ele quer que a gente calcule a derivada dx dt. Só. Então, aqui você tem uma função x, ela está em função de t e eu peço para você calcular a derivada de x em relação a t. O que eu estou pedindo? Só pedindo para derivar isso daqui. Só. Mais nada. É a mesma coisa que você já estava fazendo antes, né? Então, isso aqui vai ser a derivada em relação a t de x. x é tudo isso daqui, ó. Então, você vai derivar t ao quadrado vezes seno de t. Aí, pronto. Você vai aplicar. Olha, eu poderia escrever assim, d dt, isso é uma anotação. Significa o quê? Eu estou derivando o que está aqui dentro em relação a t. Mas também eu poderia escrever assim, né? Esquece isso daqui e colocar só uma linha aqui. Que é bem melhor, né? Assim, na hora de escrever. Mas isso aqui é mais bonito. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou derivando isso daqui em relação a t. E essa anotação é que você vai usar lá em cálculo 2. Porque você vai ter mais de uma variável dependendo aqui da função. Então, tá. Eu vou derivar isso daqui. Só que isso daqui, ó, é um produto, né? Dessa função com essa função. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar derivado do primeiro. Vai ficar t ao quadrado derivada dele vezes o segundo. mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Tá? Então, isso daqui vai ser qual é a derivada de t ao quadrado? 2t. Vai ficar... Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui vai ser 2t vezes o seno que eu não derivei, né? Mais t ao quadrado qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar t ao quadrado com a seno de t. E pronto. Isso aqui é a derivada de x. Vou colocar o x linha. Tá? Então, a derivada da minha função já achei. Essa função aqui. 2t seno de t mais t ao quadrado com a seno de t. Aí, no item B, ele pede para eu calcular... Olha só o que ele quer. Ele quer a derivada de x em relação a t. Isso quando t ao t é igual a π. Gente, o que ele está pedindo aqui? Ele quer saber o valor da função derivada quando o teu t é igual a π. É só isso que ele quer. Tu já sabe qual é a tua função derivada? Já. Quem é a tua função derivada? Essa daqui. 2t vezes seno de t mais t ao quadrado com a seno de t. Essa é a tua função derivada. Agora, o que você tem que saber? Tem que saber qual é o valor dela quando t é igual a π. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir onde tem t pelo valor π. Então, isso aqui vai ser igual a x linha de π. Então, vai ser igual a onde tem t eu vou colocar π. Então, vai ficar 2π seno de π mais π ao quadrado cosseno de π. Então, eu estou pedindo aqui só qual é o valor da derivada quando t é igual a π. Então, eu venho aqui na minha função derivada e substituo t por π. Só isso. Aí, quanto é o seno de π? É zero. Então, tudo isso daqui vai zerar. Qual é o cosseno de π? 1 não. Menos 1. É para o outro lado. Então, isso daqui, o meu x linha de π, como isso aqui é menos 1, vai ficar menos 1 vezes π quadrado. Então, isso aqui vai ser menos π ao quadrado. E só. Isso daqui é menos 1. Então, menos 1 vezes π quadrado vai ser menos π quadrado. Então, pronto. Esse é o valor da derivada da função quando o meu t é igual a π. É a mesma coisa. Só mudou aí as letras, mas a anotação tudo é a mesma coisa. Então, tá. Vamos fazer aqui essa questão. Diz assim, seja y igual a u ao quadrado. Só que esse u é uma função de x. Verifique que a derivada de y em relação a x é igual a 2 vezes u du dx. Pessoal, olha o que está acontecendo aí agora. Eu tenho uma função y, essa função y está em função de u, só que o meu u está em função de x. Ou seja, você tem uma composta aí. Você tem uma função composta. Aí, eu quero que você mostre que quando eu derivo y em relação a x, não é em relação a u, é em relação a x, isso vai dar 2 vezes u du dx. Então, ó, tu tem aqui que y é igual a u ao quadrado. Tá? Tu tens isso daqui. Aí, o que aconteceria se eu pedisse para você o seguinte, calcule a derivada de y em relação a u. Seria o quê? Seria 2u, né? Tu tem uma função y, y é u ao quadrado. A derivada de y em relação a u seria o quê? Seria 2u. Pronto, acabou a questão. Acabaria aí a questão, né? Só que não é isso que pede a questão. Porque essa tua função u aí, y é igual a u, só que u está em função de x. Tá? E o que eu peço na questão é a derivada de y não é em relação a u mais em relação a x. Olha, você tem uma função y que ela é u ao quadrado e eu estou pedindo a derivada de y em relação a x. Ok? E agora, o que eu vou fazer? Bom, aqui eu tenho u de x ao quadrado. Eu não sei como é a minha função u. Eu não sei se ela é uma função seno, eu não sei se ela é uma função cosseno, se ela é elevada a x, se ela é potência, se ela é polinômio, eu não sei. Ele só me disse que é uma função que é derivável. Ou seja, você pode aplicar as regras de derivação. Só isso que ele me disse. Então, como é que eu vou escrever isso daqui? Isso daqui vai ser igual. Eu vou escrever aqui como u vezes x vezes u vezes x. Então, u ao quadrado eu vou escrever como u vezes u. Tá bom? Aí está. Agora eu vou derivar o meu y em relação a x. Eu tenho duas funções aqui em relação a x. Estou derivando em relação a x isso daqui. Então, olha só, eu quero derivar u vezes x, u de x, né? Vezes u de x. Eu quero derivar isso daí. Aí, nesse caso, você tem uma função u vezes a mesma função u, né? Você vai aplicar a regra do produto. Qual é a regra do produto? Isso aqui vai ser a derivada do primeiro. Então, eu vou colocar assim u linha, ou então, melhor, vou colocar du de x vezes o segundo sem derivar. Vou colocar aqui só u. Mais o primeiro sem derivar, que é u, vezes a derivada do segundo. Então, vai ficar du de x. Então, o que é du de x? É a derivada da função u em relação a x. Por que eu não coloco nenhum valor aqui? Porque eu não sei como é a função u. Se u fosse seno, aí aqui eu derivaria o seno em relação a x. Ficaria cosseno. Se u fosse log natural de x, aí aqui eu derivaria, ficaria 1 sobre x. Mas eu não sei como é a função. Então, eu vou deixar assim. Derivada de 1 em relação a x. Aí, tá. Aí, isso daqui, escreve aqui embaixo. Isso aqui é dy, então, dx, né? Aí, aqui eu tenho u vezes du dx e aqui eu tenho u vezes du dx. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, vai ficar, se aqui tivesse, sei lá, um z e aqui tivesse z, z mais z dá quanto? Dá 2z. Então, isso é a mesma coisa disso. Então, vai ficar duas vezes isso. Vai ficar duas vezes u du dx. tá? Então, pronto. Acabei de mostrar aqui o que ele pediu, né? Agora que eu sei disso, eu vou usar isso bem aqui, ó. Eu vou usar isso aí nessa função. Calcule dy dx em que y é igual a x quadrado mais 3x ao quadrado. Eu vou usar o que a gente acabou de aprender. Então, vamos lá. O meu y é igual a x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Tá? É isso daqui. Olha só, eu tenho uma função aqui ao quadrado. Isso aqui é uma função composta. Eu posso chamar, se eu quiser, isso daqui de quê? De u. Aí vai ficar u em função de x. Né? Então, beleza. Então, se eu chamar isso aqui de u, isso aqui vai ficar u de x, né? Ao quadrado. A gente acabou de ver isso daqui, ó. Que se tu tem y é uma função de x ao quadrado, a derivada de y em relação a x vai ficar duas vezes a função vezes a derivada da função. Só que quem é o tu agora? O tu é isso daqui, ó. x quadrado mais 3x. Então, a derivada de y em relação a x vai ser igual a, está bem aqui, duas vezes u, duas vezes u vezes du dx, vezes a derivada de u em relação a x. Tá, só que quem é u? u é isso daqui. Então, isso aqui vai ser igual a duas vezes, o tu é x ao quadrado mais 3x vezes a derivada de u em relação a x. então é derivado disso aqui mesmo. x quadrado mais 3x derivado. Tá? Então, eu vou derivar isso daqui. Então, dy dx vai ser igual a duas vezes x ao quadrado mais 3x aqui eu só fiz repetir e agora eu vou derivar isso daqui. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada de 3x? é 3. Então, pronto, tá aqui. Então, eu acabei de calcular aqui a derivada dessa função aqui, x quadrado mais 3x ao quadrado e deu isso daqui. Agora, perceba o seguinte, para essa mesma função aqui, eu poderia calcular de uma outra forma, certo? Que é o mesmo que eu calculei aqui. Como eu poderia fazer? x ao quadrado mais 3x ao quadrado eu poderia escrever como? Como isso daqui, x ao quadrado mais 3x vezes x ao quadrado mais 3x. Não poderia fazer isso? E aplicar a regra do produto. Então, por exemplo, vou escrever aqui. se eu pedir para você assim, eu tenho y é igual a x mais 1 ao quadrado, por exemplo. Digamos que você tenha isso daqui. Aí, eu peço deriv y. Aí, você falou assim, ah, mas eu não aprendi uma regra de derivada quando tem expoente. é, mas você aprendeu a regra do produto, certo? Então, você pode transformar isso aqui num produto. Aí, isso aqui ia ser x mais 1 vezes x mais 1, né? Aí, daqui, você poderia aplicar a regra do produto sem nenhum problema. Não é verdade? Ok. Mas, para esse caso aqui, agora, se eu tirasse o 2 e colocasse o 3, aí, aqui, apareceria mais uma vez x mais 1. Ah, professor, mas eu não teria dificuldade também, porque eu ia aplicar a regra do produto nesse com esse. Só que você ia ter que aplicar a regra do produto duas vezes, né? Uma vez para cá e depois usando esse resultado com esse daqui. Não, tudo bem. Mas, então, se eu tirasse isso aqui, por exemplo, e colocasse mil, e agora? Na prova de vocês, pegar isso aqui, x mais 1 elevado a mil. Derive. Aí você vai falar que esse professor é muito malvado. Não sou, porque ainda vou ensinar mais uma regra para vocês, que é a última regra de hoje. Então, nesse caso aqui, pensa, se você tivesse que colocar aqui mil vezes x mais 1 e aplicar a regra do produto para cada um desses, imagine o tempo que você ia perder. Então, não tem condições. Então, o que está faltando agora é a nossa última regra de hoje. que é justamente uma regra quando você tem uma função composta, que é conhecida como regra da cadeia. Então, vamos ver como é que ela é. Vamos lá. É esse teorema aí. Então, digamos que você tem duas funções. Você tem uma g e uma f. Uma é uma composta, né? Então, a g, na verdade, é a g e bola f. Aí, lógico, tem que satisfazer algumas hipóteses, né? As duas têm que ser deriváveis, né? A imagem da f tem que estar contínua no domínio da g. Isso aqui é a condição para que haja uma função composta. Isso a gente já viu. Então, tá. Então, essa função aqui, ela também vai ser derivável. Então, se você tem duas funções, f e g, as duas sozinhas são deriváveis, e você pode compor uma na outra, então, a composta também vai ser derivável e vale essa regra aqui, ó. Então, derivar g de f é igual, você derivar g em relação a f vezes derivar f. Em outras palavras, se você derivar g em relação a x, isso é igual a derivar g em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Tá? Eu não entendi nada. Calma. O que você está fazendo aqui? Isso é uma função composta, né? O que é uma função composta? É uma função dentro de outra função. Quando você vai derivar uma função composta, você vai usar a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? Você vai derivar a primeira função que está fora, ou seja, a função mais externa, e você vai multiplicar pela função que está mais interna. Tá? Então, por exemplo, bora resolver... Tá, bora resolver isso daí, ó. Raiz quadrada é x quadrado mais 1. Nesse caso, você tem uma função composta, certo? Quem é a função que está dentro? A função mais interna aí. Quem é? É x quadrado mais 1. Quem é a função mais externa, digamos assim? É a raiz quadrada. Muito bem. Então, olha só. Pela regra da cadeia, como é que vai ser derivado isso daí? Então, a tua função f é essa função aqui, x raiz quadrada de x² mais 1. Tá? Eu quero saber qual é a derivada dessa função. O que é que eu vou fazer? Na hora que eu for derivar isso daqui, eu vou usar a regra da cadeia. Então, até escrever aqui, regra da cadeia. Que é o que eu vou usar agora para derivar essa função aí. Então, olha só. Eu vou derivar a minha f, tá? Sendo que ela é composta. Aí, você olha aqui, você tem raiz quadrada de x² mais 1. Você vai derivar essa função. aí você identifica qual é a função externa. É a função raiz quadrada, certo? Então, deriva só a raiz quadrada. Qual é a derivada da raiz quadrada? Vamos, vocês têm que, não esqueçam, se você tem uma função g que é raiz quadrada, vou colocar aqui g de y. Então, a derivada da g vai ser a derivada da raiz quadrada, que vai ser o quê? 1 sobre 2 raiz de y. Tá bom? Então, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz de y. Então, aqui, a raiz quadrada é a função mais externa. Então, você vai derivar primeiro a de fora, que é a raiz quadrada, aí vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada disso daqui, x² mais 1, tá? Pronto. deriver o que está do lado de fora. O que está faltando agora? Eu vou multiplicar pela função interna, pela derivada da função interna. Então, eu vou multiplicar pela derivada de x² mais 1, tá? Então, rédea da cadeia, você vai derivar a função externa, que é aquela minha função g, né? Você vai derivar normal, então vai ficar 1 sobre 2 raiz disso daqui. só que agora você vai ter que multiplicar pela derivada do que era a função interna. Então, pela derivada de x² mais 1, tá? Aí, isso daqui vai dar, calculando isso daí, você vai ter 1 sobre 2 raiz quadrada de x² mais 1, com a derivada de x². Vai ficar 2x. derivado de 1 é 0. Então, você vai ter isso daqui vezes isso daqui. Aí, você já pode cortar esse 2 com esse e o seu resultado final vai ser x, né? x vezes 1 é x, dividido pela raiz quadrada de x² mais 1. E acabou. Então, perceba que pela raiz da cadeia as coisas ficaram mais rápidas ainda. Quando você tem uma função composta, você pode usar a regra que você vai chegar no resultado de forma mais fácil. Vamos ver os outros exemplos, que aí está cheio de exemplos para a gente resolver. Tem mais esses dois aí. Tem o seno de x² e tem o seno ao quadrado de x. Isso é legal porque a gente vai ver uma certa diferença, né? Então, vamos lá. Seno de x² e seno ao quadrado de x. Aí, uma ele chamou de y, outra ele chamou de z. Mas tanto faz. Então, essa aqui. Seno de x² e a z é seno ao quadrado de x. Então, eu vou derivar primeiro a minha y. Eu vou usar a regra da cadeia. Todos aqui, agora a gente vai usar a regra da cadeia. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, nessa função, quem é a função que está mais externa? É a função seno, né? Porque isso aqui é seno de x². Então, na hora que você for usar isso daí, você vai aplicar a regra da cadeia. Aí, você vai derivar primeiro a função externa. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de x². Só que agora, você vai ter que multiplicar pela derivada da função interna. a função interna é x². Então, você vai derivar x². É isso. Então, na hora que você descarrega da cadeia, você começa da parte mais externa e vai derivando até chegar na parte mais interna. Então, isso daqui vai ser igual, qual é a derivada de x²? É 2x. Então, vai ser 2x cosseno de x². E acabou. Só isso. Agora, aqui, aqui você tem seno ao quadrado de x. Quem é a função mais externa? É o quadrado. A sua z é seno ao quadrado. na verdade, isso aqui é isso daqui. Então, nesse caso, você vai derivar primeiro a função x². Nesse caso aqui é seno de x². Então, qual é a função do x²? É 2x, né? Então, z' vai ficar esse 2 desce, vai ficar duas vezes só o seno de x. Tá? Pronto, deriva é a mais externa, né? Vai ficar 2 seno de x. Acabou aqui? Não. Porque falta você multiplicar pela derivada dessa função aqui. Então, vezes a derivada do seno. Aí, isso aqui vai dar duas vezes seno. O que é a derivada do seno? cosseno. Aí, tem uma identidade, isso aqui é seno de 2x, mas você pode deixar assim mesmo. Então, olha só, teve uma diferença muito grande, tá? No caso da minha função y, a derivada deu 2x coseno de x². No caso da minha função z, deu 2 seno de x coseno de x. Então, deu bem diferente. Mas por quê? Porque a função composta era diferente. diferente. Então, nesse meu primeiro caso aqui, a função externa era seno. Então, eu comecei derivando a função seno. Então, por isso que ficou coseno de x² e multipliquei pela derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Nesse caso aqui, a função seno está aqui dentro da função ao quadrado. Então, derivei primeiro essa função ao quadrado, ficou 2 vezes o seno e multipliquei pela derivada do seno. Ok? Tá. Vamos ver mais um exemplo aí que a gente vai fazer agora. Derive y é igual a x³ menos 1 elevado a 100. Aquela que eu falei para vocês, né? Ainda agora. Então, eu vou chamar isso aí de w. w x³ menos 1 elevado a 100. Então, vamos lá. Toda essa parte aqui eu estou usando a regra da cadeia, tá? Em todas. Foi o que a gente acabou de aprender que é uma regra para derivar funções compostas. Então, nesse caso aqui fica fácil de saber qual é a função mais externa. É a função aqui, ó. O número elevado a 100. Então, é ele que você vai derivar primeiro. Então, deriva isso aqui elevado a 100. Esse 100 desce. Então, isso aqui vai ser igual a 100 vezes x³ menos 1 elevado a 100 menos 1, que é 99. Então, eu derivei isso aqui como se aqui fosse, sei lá, um u, um w, um z. Aí, derivei. Ficou 100 vezes isso daqui elevado a 99. Mas acabou aqui? Não. agora você tem que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então, vai ficar a derivada de x³ menos 1. Isso aí vai ser qual é a derivada de x³? 3x². Então, vai ficar 100 vezes x³ menos 1 elevado a 99. Aí, aqui vai ficar 3x². Qual é a derivada de menos 1? É zero. Então, ficou assim a sua resposta. Aí, para ficar mais bonito, eu vou multiplicar esse 3x² com esse 100. Então, vai ficar 300x² vezes x³ menos 1 elevado a 99. Pronto. Ficou mais fácil. Por isso que eu digo, agora a prova de vocês está bem legal. agora você pode usar a regra do produto, a regra do quociente, a regra da cadeia, a regra da soma, a regra da diferença, tudo. Tudo que a gente aprendeu hoje, você pode usar. Ok. Então, vamos continuar aqui. Olha, aqui tem muita questão, tá, gente? Muita questão mesmo. Lógico que a maioria vai ficar para casa, não vai dar para a gente resolver tudo hoje, né? Então, essa daqui você pode fazer na sua casa, essa daqui você pode fazer na sua casa, essa daqui é legal, né? Porque aqui vai ficar o 9 vai descer, vai ficar 9 vezes tudo isso aqui elevado a 8 vezes a derivada disso daqui. Aí você vai ter que aplicar a regra do quociente. Tá? Bora fazer essa última aqui, dessa parte aqui. H de x é igual a seno do cosseno da tangente. Aí vamos ver como é que vai ficar. Perceba que isso aí é uma composta da composta, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Ali era para ser h' de x, tá, gente? Então, h' de x é igual a seno do cosseno da tangente. Então, vamos lá. Eu quero derivar tudo isso daí. Então, tá, na hora que eu for derivar isso daí, eu estou derivando seno cosseno tangente de x. Tá? Eita, que é muito parênteses. Pronto. Então, eu estou derivando tudo isso daqui, seno do cosseno da tangente de x. Aqui é fácil de enxergar. Quem é a função mais externa? É a função seno. O que é derivado do seno? Cosseno. Então, isso aqui vai ser igual ao cosseno disso daqui, cosseno do cosseno da tangente de x. Eu derivei a função mais externa que era a função seno. Então, a função seno virou o cosseno. Aí, repete o que está aqui dentro. Cosseno do cosseno da tangente. Acabou aqui? Não, porque eu tenho que multiplicar pela derivada de quem? Do cosseno tangente. Então, multiplicar pela derivada do cosseno tangente de x. Ó, então, eu derivei a minha função seno e deu cosseno. Repete tudo o que está aqui dentro. E estou multiplicando pela derivada do que estava aqui dentro, que é cosseno tangente. Então, agora eu vou derivar isso daqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a essa parte que eu vou repetir. Então, vai ficar cosseno do cosseno da tangente de x vezes, agora eu vou derivar. Aqui eu tenho o cosseno da tangente de x. Qual é a mais externa desses dois aqui? É a função cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar menos seno da tangente de x. Acabou aqui? Não, porque agora eu vou ter que multiplicar pela derivada da tangente. Então, eu vou ter que multiplicar. Ó, então, perceba que aqui eu apliquei duas vezes a realidade da cadeia. Mas por quê? Porque eu tinha a composta da composta. Eu tive que aplicar duas vezes. Então, agora eu derivei essa função aqui, a função cosseno derivada é menos seno e multipliquei pela derivada da tangente. Aí está. Então, vamos lá. A derivada da minha função h vai ser isso daqui tudo eu vou repetir. Ó, aqui eu já tenho um menos, né? Então, eu já vou deixar esse menos lá para frente. Então, vai ficar menos cosseno do cosseno da tangente vezes, esse menos já joguei lá para frente, então, vai ficar vezes seno da tangente de x vezes, com a derivada da tangente, secante ao quadrado. Então, vezes a secante ao quadrado de x. Então, pronto, ó. Está aí. Essa é a derivada da minha função h. Então, a derivada daquilo é cosseno do cosseno da tangente de x vezes, é menos, tá? Menos cosseno do cosseno da tangente de x vezes seno da tangente de x vezes secante ao quadrado de x. É isso que deu. Agora ficou... Não é difícil, você tem que, nessa questão, você tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma, que aí você consegue resolver. Ok. Vamos resolver essa daqui. Essa daí, essa daí é bem legal. Olha só, essa função aí. Seja f uma função derivável, tá? Então, olha só, eu tenho que f é uma função derivável e ele me dá essa função g. Então, ele me dá algumas informações. Eu vou anotar aqui todas as informações que ele me dá. Então, uma das primeiras informações que ele me dá é que a minha função g, ela é f do cosseno. Então, a minha g é uma composta. Além disso, ele fala que f' de 1 sobre 2 é igual a 4. E ele pede para a gente calcular o g' de π sobre 3. Pronto. Tá aqui. Então, ele diz que a minha função f é uma função derivável. Ele diz que a minha função g, ela é assim, ela é f do cosseno. Então, ele é uma composta da função f com a função cosseno. Ele diz que f' de 1 sobre 2 é igual a 4. Ele quer que eu calcule a g' de π sobre 3. Lógico. Para eu calcular isso daqui, eu tenho que saber qual é derivado da g. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou derivar a minha função g. Então, vamos lá. Então, quem vai ser o meu g' de x? Olha só. O meu g' eu vou ter que derivar isso daqui. Vou ter que derivar o f cosseno de x. Então, eu vou ter que derivar aqui o f do cosseno de x. Ora, isso aqui é uma função composta. Então, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Que isso daqui vai ser igual à derivada da função externa. O que é a função externa aqui? É a f, né? A f é que está fora, a cosseno está dentro dela. Então, você vai derivar a f. Então, vai ficar Ah, professor, mas eu não sei quem é a f. Tudo bem, você não sabe quem é a f. Então, escreva assim. f' do cosseno vezes a derivada aqui de quem está mais interno, né? Ou seja, vezes a derivada do cosseno de x. Então, perceba, aqui eu vou deixar a f' porque eu não sei quem é a f, não sei como ela é. Mas eu sei que se eu aplicar a regra da cadeia aqui nessas funções e eu posso aplicar porque a f é derivável, então eu vou ter que isso aqui vai ser igual à derivada de f em relação ao cosseno vezes a derivada do cosseno. Então, a minha g' de x ela vai ser derivada do cosseno é quanto? Menos seno. Então, você vai ter menos seno de x vezes f' do cosseno. Pronto. Achei que a minha derivada é g'. Então, quem é g' é menos seno de x vezes f' cosseno de x. O que ele quer saber mesmo? Ele quer saber qual é o valor da derivada quando x é igual a π sobre 3. Então, eu vou substituir aqui nessa expressão. Olha só. Para x igual a π sobre 3. Então, eu vou pegar essa minha expressão aqui, essa minha igualdade e onde tiver x eu vou colocar π sobre 3. Então, isso aqui vai ficar g' de π sobre 3 que é igual a menos seno de π sobre 3 vezes f' do cosseno de π sobre 3. Ok? Então, eu tinha essa expressão aqui de cima, aí eu substituí onde tinha x por π sobre 3. Então, aqui ficou g'π sobre 3, aqui ficou menos seno de π sobre 3 e aqui ficou f' com o cosseno de π sobre 3. Aí está. Só que primeira coisa, π sobre 3 é que ângulo em graus? Porque isso aí é radiano, né? π sobre 3 radiano. Em graus, isso é quanto? 60. π radiano é 180 graus. Divide por 3 vai dar 60. Então, quanto é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, porque isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o seno de 60. e aqui vai ficar vezes f' aqui eu tenho o cosseno de π sobre 3, né? π sobre 3 é 60 graus. Então, quanto é o cosseno de π sobre 3? Ou seja, quanto é o cosseno de 60? É quanto? É meio. Muito bem. Então, vai ficar f' de 1 sobre 2. E agora? E agora eu tenho que saber quem é o f' de π sobre 2. mas ele me deu quem é o f' de π sobre 2? Me deu, que é 4. Então, eu vou substituir f' de π sobre 2, de 1 sobre 2 por 4, tá? Vou substituir isso daqui por 4. Então, o meu g' de π sobre 3 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, vezes isso daqui que é 4. porque ele me deu aqui na questão, no início da questão. Então, isso daqui vai ser igual a esse 4, você pode cortar com esse 2. Então, no final vai ficar menos 2 raiz de 3. E pronto. Acabou a questão. Essa aqui, ela também não é difícil, mas você tem que tomar cuidado, porque aqui você vai trabalhar com a função composta, mesmo sem conhecer a função f e depois você ainda vai ter que substituir por π sobre 3. Aí, uma dica, é porque na hora que você substituir por π sobre 3, se no final não der um valor aqui, por exemplo, se desse f' de 1 sobre 3, então, f' de π, e ele não me deu esse f' de 1 sobre 3 ou f' de π, então, talvez eu tenha errado alguma conta. aí volto, porque provavelmente o que tem que aparecer é o f' de 1 sobre 2. Tá bom? Então, pronto. Tá, vamos continuar aqui. Bom, eu queria, essa daqui vai ficar para casa, eu vou fazer essa que está aqui embaixo. Essa daqui é a mesma ideia, só que você vai ter que derivar duas vezes. Então, vamos fazer essa daqui. Seja f' uma função diferenciável y é igual a f' de x e eu tenho que essa igualdade é verdadeira. Eu quero saber quanto é o f' de x. Tá, então, vamos fazer isso aqui rapidinho porque a gente tem pouco tempo. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho que essa igualdade aí é verdadeira. Ela sempre acontece para todo x no domínio. Então, vamos lá. x f' de x mais seno de f' de x é igual a 4. Então, tá, isso aqui é verdade. Eu quero saber quem é meu f' de x. Eu vou derivar dos dois lados em relação a x. Eu posso fazer isso? Posso. Eu não altero a minha igualdade se eu derivar os dois lados em relação à mesma incógnita, à mesma variável. Então, eu vou derivar o lado direito em relação a x e vou derivar o lado esquerdo em relação a x. Estou derivando aqui os dois lados em relação a x. Quando eu derivar esse lado esquerdo, eu vou ter que derivar x f' de x. Isso aqui é um produto. Então, eu vou ter que aplicar a raiva do produto. Então, a derivada disso daqui vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Então, apliquei a raiva da derivada para esse produto aqui. Ficou isso daqui. Mas, agora eu vou ter que derivar isso daqui. Isso aqui é uma função composta. A função seno é a mais externa. Então, a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de f de x vezes a derivada do que está aqui dentro. Regra da cadeia. Então, vai ficar f' de x. Isso aqui vai ser igual com a derivada de 4. É zero porque é constante, né? Então, esse aqui vai ser zero. Então, aqui vai ser zero. Aí, eu quero saber quem é meu f' de x. Ah, bem aqui. Quem é a derivada de x? É 1. Então, bem aqui, isso aqui é 1. Beleza. Eu quero saber quem é meu f' de x. Então, eu vou isolar meu f' de x. Então, ele vai ficar assim. Esse f' de x, eu vou passar para lá com sinal negativo. E esse f' de x, já que ele está bem aqui e ele está bem aqui, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar f' de x vezes, aqui, x mais cosseno de f' de x. igual a esse f' de x, já que não tem f' eu passei para o outro lado com sinal negativo. Vai ficar menos f' de x. Aí, eu quero saber quem é o f' eu quero isolar ele. Pega tudo que está aqui e passa para lá dividindo. Então, o f' de x vai ser igual a menos f' de x dividido por tudo isso daqui. Então, vai ficar x mais cosseno de f de x. Então, pronto. Eu não sei qual é a função f, mas eu já sei que a derivada dela vai ser isso daqui, vai ser menos a função f sobre x mais cosseno da função f. Só usando a regra da cadeia, regra de derivação, eu consegui descobrir a derivada da função. só com algumas informações dela eu descobri a derivada dela. Bom, gente, então é isso. Na aula que vem nós vamos ter revisão. Ainda ficou alguns exercícios que vocês vão poder fazer na casa de vocês. Tem lá nas notas de aula, então façam isso. Tentem revisar os que a gente fez, façam os que a gente não fez. E na nossa próxima aula nós vamos ter a revisão para a nossa prova. O assunto da prova, mais uma vez lembrando, é até aqui. Então, tudo o que a gente viu hoje, regra da cadeia, regra da cadeia, do produto, regra do quociente, vai cair na prova. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado pela presença. Até quarta-feira. Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti,